Oi gente, quarta-feira, dia 23 de setembro, hashtag BandeRio no ar, o nosso jornal exclusivo para o YouTube, para você se manter bem informado sobre o estado do Rio de Janeiro. Sem perder tempo, então vamos ao nosso Giro de Repórteres. Hoje teve operação da Polícia Civil contra fraudes no Bilhete Único, Marcos Sadoc. Oi Natasha, mais uma grande operação da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro hoje contra os fraudadores do Bilhete Único, quem pega esse sistema aqui, o modal de transporte no Rio, seja nos trens da Supervia ou então BRT, metrô, sabe que se você chega em algumas estações tem um monte de gente te oferecendo passagem mais barata, né? Nunca entendeu esse esquema? É isso, esses criminosos usam um sistema estrangeiro, um software, um programa para fraudar o Bilhete Único, por isso que eles conseguem vender mais barato, movimentavam 500 mil reais por mês na taxa, chegavam até a lucrar 6 milhões de reais com prejuízo ao governo do estado do Rio de Janeiro, que é o responsável por ter o equilíbrio nesses contratos. Então se tem muito cartão fraudado, muito cartão com dinheiro fraudado, quem saem perdendo são as concessionárias, a partir disso, Natasha, o governo do Rio tem que gastar mais dinheiro pelo equilíbrio do contrato. Olá, muito boa tarde a todos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro iniciou o julgamento de mais uma etapa do processo de impeachment contra o governador do Wilson Wilson. Hoje, o plenário da Casa vai julgar, vai votar a admissibilidade da denúncia contra o governador. Se 47 deputados votarem sim para o relatório do deputado Rodrigo Bacelar, o governador do Wilson Wilson será afastado do cargo por 180 dias e uma nova comissão formada por deputados eleitos aqui da LERJ e por desembargadores do Tribunal de Justiça, vai avaliar então o processo de impeachment. Vai bater esse martelo sobre o impeachment do governador. Tudo promete? Tudo indica que será uma sessão bastante longa. Afinal, os 25 partidos que têm representação aqui na Casa têm direito de fazer uma explanação de até uma hora. E aí, em seguida, é esperado que o governador do Wilson Wilson também faça sua defesa nesse mesmo prazo de uma hora. Portanto, muita expectativa aqui com o destino do governador que deve ser selado ainda hoje dessa sessão aqui na LERJ. Será que agora vai a Justiça, gente? Intimou a deputada federal Flor de Lis a colocar a tornozeleira eletrônica, Daniela Dias. É, Natasha, mais novidades do caso Flor de Lis e, dessa vez, a Justiça do Rio determinou que Flor de Lis seja intimada em Brasília para o cumprimento de medidas cautelares mais rígidas. Entre elas, a colocação de tornozeleira eletrônica. Isso acontece porque um oficial de Justiça foi à casa de Flor de Lis em Niterói, na região metropolitana do Rio, mas não a encontrou. Na decisão da Juíza Neares dos Santos Carvalho, da terceira vara criminal de Niterói, aponta que Flor de Lis deve ser intimada ou na Câmara dos Deputados ou no apartamento funcional dela, que fica também no Distrito Federal. Flor de Lis é apontada pelo Ministério Público do Rio como a mandante da morte do marido dela, Anderson do Carmo. Além da tornozeleira eletrônica, Flor de Lis vai ter aí que cumprir também recolhimento domiciliar, ou seja, estar em casa no período de 11 horas da noite até as 6 horas da manhã. E no interior do Estado também teve ação da Polícia e do Ministério Público, dessa vez contra o avanço de uma das maiores facções criminosas do Rio, Juliana Neves. Dez pessoas foram presas e um menor foi apreendido nesta operação, deflagrada hoje pelo Ministério Público e pela Polícia Militar em Teresópolis, na região serrana do Rio. O objetivo da ação foi desarticular o avanço de facções criminosas. Segundo as investigações, os suspeitos, os alvos da operação estariam recebendo armas e drogas de fornecedores da capital fluminense. E esses fornecedores teriam ligação com a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, fez hoje um apelo pela imprensa ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que essa semana formou maioria simples pela condenação do prefeito por abuso de poder, o tornando inelegível por oito anos. A votação provavelmente segue amanhã, isso porque um dos advogados pediu vista do processo. Hoje o prefeito do Rio fez esse apelo por conta de um outro advogado, que também é advogado da Lanza e se declarou inicialmente impedido por conta de conflitos de interesse, mas na hora acabou votando contra o Crivella. E aí ele fez esse apelo pedindo um prazo maior para entrar com recurso ou que esse advogado que tinha se declarado inicialmente impedido voltasse atrás. A gente lembra também que durante essa coletiva que o Crivella deu, ele também anunciou que a prefeitura está estipulando, ainda está planejando, mas que a princípio o novo valor para o pedágio da linha amarela pode ser de quatro reais. E a chuva voltou a causar vários estragos em pontos bem conhecidos dos moradores aqui do Rio de Janeiro. A Francine Augusto mostra que nem mesmo obras da prefeitura para melhorar a situação resolveram o problema das enchentes. Fala aí, Francine. O dia seguinte é uma forte chuva, é dia de limpeza. Aqui no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, na praia não foi diferente. A gente pode observar equipes da prefeitura fazendo aqui essa retirada da areia que chegou a atingir o calçadão. Ainda falando de zona sul, ali na região do Jardim Botânico, nossa equipe também circulou por lá e pôde ver muito lixo, placas também de carros jogadas em alguns pontos, alguns bueiros ainda entupidos e os moradores com a mão na massa tentando aí calcular o prejuízo e fazer a limpeza. Lembrando que 17 sirenes chegaram a ser acionadas em comunidades, mas segundo a Defesa Civil nenhum chamado grave chegou a ser ali, ter um acionamento. E o que chegou em menos de 24 horas foi o equivalente ao mês inteiro de setembro. Tem decisão da Justiça proibindo a volta às aulas lá em Niterói, na região metropolitana. Andresa Buzani. Pois é, Natasha. A decisão partiu de uma ação movida pela Defensoria Pública do Rio e nesta terça-feira a Justiça então suspendeu o decreto da Prefeitura de Niterói que autorizou a volta às aulas para o ensino médio no município da região metropolitana do Rio. Desde segunda-feira, algumas escolas já tinham reaberto. A argumentação é de que não houve um contexto seguro para o retorno das aulas. De acordo com a liminar, o prefeito deve se abster de expedir qualquer ato que promova o retorno das atividades, ainda que de forma facultativa, antes que o município alcance o nível de alerta amarelo 1. Niterói se encontra nesse momento no estágio amarelo nível 2. O sindicato das escolas particulares do Rio diz que a orientação é que as escolas sigam a determinação da Justiça. A Prefeitura de Niterói foi procurada e disse que não foi notificada da decisão judicial. E assim a gente encerra o nosso hashtag Band Rio de hoje. Amanhã a gente está de volta com muita informação, informação de momento aqui do estado do Rio de Janeiro. E se você quiser também se manter bem informado, entra no nosso Twitter, arroba Band Rio, que por lá tem muitas postagens também. E aí, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal para se manter muito bem informado. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente.